Aí galera, um acidente aqui na estrada, ó, carro aqui, uma Relux S10, bateu no carro do Zé Maria, ó, Zé Maria lá da Sueli, ó, chegadão, velho, ó, olha aí o carro, Zé Maria, ó, viu, olha só aí, ó, o carro bateu de frente nele, ó, tá? Olha só o carro, o cara tá bêbado, o cara tá bêbado, o cara tá bêbado, aí ó, placa do S10 aí, ó, o carro do Zé Maria deformado aí, mano, prejuízo da bêbado de gelo aí, ó.